Estamos aqui direto do Centro Técnico do Dati para apresentar para vocês uma receita do Pão Sobato, que será dividido em duas etapas e os ingredientes para a primeira etapa são. Farinha 100% 500g, sal 2% 10g, açúcar 1% 5g, reforçador 1% 5g, fermento biológico fresco 2% 10g, água 55%, 275 ml. E para a segunda etapa nós iremos utilizar 100% farinha 2.000g, 2% sal 40g, 5% de leite em pó 100g, 5% de gemas 100g, 10% de margarina uso geral 200g, 6% de fermento biológico fresco 120g, 15% de açúcar 300g e 55% de água 1.100ml. Iremos iniciar o processo da primeira etapa. Farinha, sal, açúcar, reforçador, fermento, e por último, a água. Nós iremos misturar até homogenizar e após homogenizar, iremos descansar por aproximadamente uma hora. Após o término da primeira etapa, nós iremos iniciar agora o batimento da segunda etapa. Farinha, o açúcar, sal, feite em pó, margarina, gemas, fermento e, por último, a água. Iremos misturar até homogenizar. Após a massa homogenizada, iremos desligar e adicionar a esponja da primeira etapa, ou seja, a massa descansada. Iremos passar para a segunda velocidade e bater até que obtenha uma massa linda e enxuta. Agora vamos iniciar o processo de modelagem. Agora vamos iniciar o processo de modelagem. até simplificar o volume. Após a fermentação, nós iremos fazer um corte profundo no meio do plano. Sobre este corte, nós iremos colocar um fio de gordura vegetal hidrogenada. Isso para o forno tipo turbo, em relação ao forno tipo laço, basta simplesmente fazer um corte superficial e repetir o processo da gordura vegetal hidrogenada. Em seguida iremos levar ao forno com a seguinte temperatura. Forno tipo turbo, 140 a 150 graus. Forno tipo laço, 180 a 190 graus. Por um tempo de cozimento de aproximadamente 15 minutos. Sem vapor. Aqui nós estamos com o belíssimo Consolvado. Um abraço do amigo Eivaldo Santos e até a próxima.